E olha só quem está na garagem é simplesmente o que a Audi chama de perua mais rápida do mundo, afinal a BMW não faz M5 perua e a EM3 AMG a gente não tem aqui no Brasil, mas é a Audi RS6 Avanti, eu diria, apesar do R8 ser o ultimate performance da Audi, na verdade o esportivo mais icônico da Audi ao longo dos anos, não dá para negar, que é a RS6 Avanti, e olha, eu nunca vi um carro cinza chamar tanta atenção pela pintura, isso aqui é o Daytona Grey Maté, é uma pintura que você precisa solicitar por encomenda, mas na verdade todos os Audi RS no Brasil hoje são carros vendidos por encomenda, por isso o preço desse carro aqui de R$ 871.900, não vale muita coisa, porque na verdade você vai fazer o seu preço, aliás, você vai fazer a sua RS6 do jeito que você quiser, e ela vai ser feita diretamente lá em Neckersound, Neckersound, acho que é a cidade onde a maioria dos RS são feitos, ela vai ser feita sob medida para você, com direito aos novos faróis a laser aí, que a Audi se orgulha muito, inclusive na apresentação desse carro, eles mostraram, a Audi mostrou um histórico, olha só a assinatura de LED, mostrou um histórico da evolução da iluminação dos carros, e uma das coisas que eu achei mais engraçada é que entre o farol halógeno normal e a ideia, que surgiu ali acho que dos anos 30, e a ideia de colocar faróis duplos, foram uns 30 anos, assim, só nos anos 60 alguém teve a ideia de, pô, se a gente colocar dois faróis a mais vai iluminar mais, né? Pois é, a tecnologia ela vai avançando cada vez mais rapidamente, o avanço é exponencial, eu acho que em matéria de comparação com a geração anterior, o interior avançou muito, continua sendo um carro bastante espaçoso, né? É uma perua full size, vamos chamar assim, mas, mais do que o interior, eu vou fazer uma confissão polêmica aqui, eu acho que a RS6 Avanti acerta muito sim no exterior, historicamente eu nunca fui um grande fã da RS6, e, ah, putz, olha só, onde já se viu não ser fã de um carro como esse, mas a RS6 para mim sempre pareceu um carro grandão demais, meio gordinho, assim, quando você colocava do lado de outro carro que eu sou sim grande fã, que é a RS4 Avanti, eu sempre achei a RS4 do tamanho certo, e a RS6 um pouco com umas gordurinhas a mais, talvez. E acho que a própria Audi reconheceu isso, e essa geração aqui tem um visual bem mais vincado, né? Com as rodas grandes, assim, o carro diminuiu visualmente, apesar de ter ganhado aí uns 180 kg de peso em relação à geração anterior. Embaixo do capô continua o V8 Biturbão 4.0, que perdeu 5 cavalos, olha só, duvido que alguém vai notar, vai sentir falta desses 5 cavalos, mas em relação à geração anterior performance, que tinha 605, esse aqui tem 600, torque de mais de 80 kg, e preço, como eu vinha dizendo, não quer dizer muita coisa, porque, olha só que interessante a situação que a gente tem hoje, a Audi RS, os modelos RS da Audi, eles tiveram o melhor ano da história deles no Brasil, viu? Olha só, ele arranca dizendo a que veio. Justamente porque baixei as janelas aqui, fiz questão de baixar as janelas para colocar em RS Mode, que é o Ultimate Modo de Pista, e vocês poderiam curtir um pouco do V8 aqui, olha. É muito legal aqui o modo RS no painel, né, do ponta-giro. Mas ele não deixa subir muito o giro, né, mas é muito legal esse ponta-giro vertical aqui. Mas como eu vinha dizendo, a gente tem aí uma situação que lembra o Brasil dos anos 80, ali dos meus pais, em que a inflação era tão grande e... Vou acender a luz aqui para me ajudar. E a desvalorização diária da moeda em relação ao dólar era tão grande que o sonho da classe média era a casa própria, né? Você, assim que sobrava uma graninha, dava entrada no imóvel e também comprava carro. Era uma forma de você se proteger dessa inflação gigante que comia o seu dinheiro. Deixa eu ver se o head-up display aparece, dá para ver ele ali, olha. Olha, que legal. Mesmo celular, ali é o turbo display e aqui é o head-up display. E isso está acontecendo, galera, no Brasil hoje com carros como os Audi RS e os Porsche também estão tendo anos de vendas muito bons. Por quê? Porque você compra o carro, fatura ele num dia na cotação daquele dia. Daqui a três, quatro meses, quando o carro chegar, né, porque ele foi feito sob encomenda para você na Alemanha, o dólar já subiu e o seu carro vale mais do que ele valia quando você comprou. Então, ter um carro de altíssimo luxo desses, como os Audi RS e os Porsche, que são feitos somente sob encomenda hoje em dia, 100% personalizados, o que eu quero dizer com isso? A Audi não traz mais Audis RS randomicamente para vender para o concessionário. E seja a cor que for, ela não cria mais um pacote dela para jogar para o concessionário. Todo o pacote é criado, já é direto pelo consumidor, então o carro é personalizado e por causa disso ele é faturado numa data. Três, quatro meses depois o carro chega, o dólar já subiu. Se você vender o carro no dia, você faz dinheiro. Então, esses carros, evidentemente a maioria dos proprietários não está fazendo esse tipo de compra especulativa, mas é um ótimo negócio sim para você proteger o seu dinheiro. É um investimento. O carro, um ano depois, vale mais do que você pagou. Em relação ao RS6 anterior, como eu vinha falando, o destaque é muito esse painel fully digital e a Audi faz uma coisa... Eu não sou um grande fã de você ter tudo, tudo, tudo em touchscreen. Eu gosto de controles redundantes físicos. Eu estava até falando no A45 lá, como é chato trocar a faixa aqui no Mercedes, que é só aquele mousezinho. A Audi aqui, por exemplo, mantém os botões físicos para você trocar a faixa do som. Mas, nos controles do clima, está 100% no touch. Eu não sou um grande fã disso, porém, a Audi mitiga um pouco isso, fazendo algo que eu acho muito inteligente, que olha só. Vocês ouvem um clique, 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 né? Então, você tem a certeza de que acionou o botão a cada vez que você encosta. Eu acho isso muito legal. Vamos dar mais uma aceleradinha aqui. É um baço profundo, né? Muito intimidante o som. Deixa eu desacionar o V8 aqui, porque eu vou mostrar para vocês o coração desta Uber Perua. Os motores de alto nível, hoje em dia, eles estão quase sempre cobertos, né? Você não consegue dar aquela namorada na parte mecânica como antigamente. Mas aqui temos um visual legal, sim, 4.0 V8 biturvo, 600 cavalos, 81 kg de torque, 0 a 100 na casa dos 3 segundos. Lembrando que aqui a gente tem um híbrido leve, né? Então, tem um motor elétrico também ajudando, principalmente na parte de economia de combustível, né? Algumas situações de estrada, você tira o pé, por exemplo, O carro continua sob baixa aceleração, sendo impulsionado somente pelo motor elétrico. Isso ajuda a fazer com que esse carro tenha um consumo minimamente razoável, né? Considerando que a gente está falando de um carro de 2 toneladas e 600 cavalos. É difícil deixar a RS6 econômica, mas o fato dela ser um híbrido leve ajuda um pouco nisso. O oitão está respirando aí, vocês estão ouvindo. Faróis da laser adaptativos, né? É um dos grandes orgulhos atuais da Audi. Eles têm um facho que se adapta, né? Conforme o que vem ali, ele... Você vê que o farol é feito de várias células diferentes, né? E elas se acendem e apagam de forma a te dar o máximo de luminosidade Sem ofuscar o carro que vem em outra direção. Então, imagina que quando o carro que vem em outra direção Entra no facho ali, no foco de onde estão essas células daqui, por exemplo, Elas apagam rapidamente e a reacendem depois. É 100% modular e adaptativo nesse sentido. Uma outra coisa que é muito característica de RS6, né? São essas rodas maiores do que uma pizza grande. Eu diria que o disco de freio aqui de carbono cerâmica É o tamanho de uma peperoni grande aí. É da maioria das pizzas de delivery. Agora, sabe quanto custa esse disco de freio? É aquela história quando você fala de resto de rico, né? Lembre que o carro cai de preço, mas as peças não. Eu não ousei, galera, procurar quanto custa essa peça no Brasil. Mas na Europa, esse jogo de disco dianteiro de cerâmica sai por 10 mil euros. Então, antes de você importar, ele já custa 70 mil reais. Você imagina, cuide bem dos discos de carbono cerâmica da sua RS6. Olha só que legal aqui o escape duplo na traseira. Aqui a gente tem também... Deixa eu fechar o porta-mão aqui para mostrar para vocês. Essa assinatura de LED aqui, toda cheia de guerrigueres. Fechei o carro, agora abri, ele dá um coisinho. Aqui a gente não tem como no RS7, né? O pulo a pulo aqui do LED dianteiro, mostrando novamente aqui na frente para vocês verem essa questão dele ser adaptativo, né? Como cada célula ali de iluminação funciona de forma independente. E aí ela forma assim. Uou, hello! Inclusive no e-tron, por exemplo, você pode programar isso para gerar uma imagem personalizada no fundo da garagem. Acho que na RS6 você não tem essa opção. Falando de concorrentes, né? O que eu falei, a BMW deixou de fazer M5 Touring há um tempo. No Brasil a gente não tem a E63 Perua, né? Então é um carro que meio que não tem um concorrente direto aqui no mercado brasileiro. Agora, tudo USB tipo novo aí. Você que não se adaptou ainda, compre adaptadores. Aqui acho que a gente tem a telinha também para cuidar da questão do clima. Teto solarzão aqui, vocês veem que ele é panorâmico também atrás, né? Passageiro do banco de trás não é discriminado, excluído. Aqui as lâmpadas acendem com touch. Muito chique. Acendem, mas não, apagam. Vamos ver o teste. Ligou? Ligou com o dedinho. E aí, para desligar? Ah, você precisa segurar um pouquinho. É isso. É isso, galera. Se você tiver R$900 conto sobrando aí e quiser carregar muita gente... Muita gente não, né? Porque você vê que por causa do túnel aqui... É um carro de tração 4, né? Mas a gente tem aqui o diferencial. Tem uma parte de transmissão passando grande aqui. O passageiro do meio fica um pouco apertado. Mas se você tiver que carregar 4 pessoas e bastante bagagem em velocidades de cruzeiro que são só permitidas na Alemanha, eu acho que a RS6 aí está alta na sua lista de prioridades. Beleza, galera? Deixem aí as suas dúvidas sobre esse ícone da Audi. Se elas não tiverem sido já respondidas nesse vídeo, eu respondo por escrito nos comentários. Beleza? Valeu demais. Cuidem-se bem. E aquele abraço.